A lei de Deus foi abolida na cruz? Esta é uma pergunta que levanta muito debate no meio cristão. A melhor resposta para esta questão é outra pergunta. Qual lei? Isto porque na Bíblia existem diversas leis. Leis de saúde, leis de higiene, leis sobre cerimônias e a lei moral, também conhecida como os Dez Mandamentos. No livro de Levítico, encontramos diversas leis referentes às cerimônias que deveriam ser feitas para que o pecador conseguisse o perdão de seus pecados. Essas leis se tornaram obsoletas quando Cristo morreu na cruz. Porém, em nenhum lugar da Bíblia você encontra alguma ordem anulando a validade dos Dez Mandamentos de Êxodo 20. Matar, roubar, mentir, adulterar, tomar o nome de Deus em vão, assim como os outros mandamentos, ainda são válidos para os nossos dias. Porém, muitos afirmam, já que nós somos salvos pela graça, a lei não é importante para um cristão. Calma lá. Tal declaração começa muito bem, mas termina muito mal. Não é porque a lei não salva que ela não é importante. Para se entender isso, é bom recorrer a um texto bíblico que se encontra na primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo. No primeiro capítulo, no verso 8, lemos Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela se utiliza de modo legítimo. O que Paulo está afirmando é que se usarmos a lei para o objetivo para o qual ela foi criada, então ela será algo bom. Esta é a grande questão que muitos ignoram. A lei não salva porque ela não foi feita para salvar. Imagine se alguém fosse a uma concessionária e perguntasse ao vendedor se o carro voa. O vendedor educadamente diria que o carro tem muitas funções, mas voar não é uma delas. Então, tal comprador diria Esse carro não presta, pois ele não voa. O que você acha desta cena? Perceba que um carro não voa porque ele não foi feito para voar. Isso não é nenhum demérito. Voltando à questão da lei, a lei não salva porque ela não foi feita para salvar. Porém, isso não diminui em nada a sua importância. Segundo a Bíblia, a lei foi feita para nos mostrar que nós precisamos de salvação. Quando nos contemplamos diante dos princípios eternos de Deus, enxergamos nossa culpa. Tal sentimento de perdição nos aponta para o médico dos médicos, Jesus Cristo, o qual, pela sua graça, é capaz de salvar qualquer pecador arrependido.